Fala galera! Tranquilo! Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, né galera? Estamos de volta aqui no FIFA 14, no modo carreira de PS2. E vamos lá continuar a nossa série. E vamos lá jogar as últimas partilhas do Brasileirão. As últimas duas partilhas da temporada. O jogo contra o Pronte Preta e o Bahia, beleza? Vamos lá então, só pra cumprir a tabela no caso, né? Olha só, temos 25 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. O Bahia tem 14 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, né? Já o Ponte Preta tem... Nossa, 4 vitórias, 20 empates e 12 derrotas, mano. Mas como vocês já estão rebaixados, né? Falando em rebaixamento, vamos dar uma olhada na tabela pra ver como é que tá. Eu queria muito ver como é que tá essa tabela aí pra... Pra gente saber quem tá colado na gente, quem vai pra Libertadores, quem não vai, né? Bom, beleza. Prova pra Libertadores vai ser o Flamengo, Vitória, Náutico e Grêmio, né? Vamos ver quem tá lá embaixo. Na verdade, quem não tem rebaixamento, porque não tem 2ª divisão, mas... Vamos ver quem tá lá embaixo. No caso, se tivesse rebaixamento, seria o Curitiba, Goiás, Ponte Preta e Portugueso, né? E o Cruzeiro... Não tem chance de se livrar ainda. No caso, já se livrou, né? Porque... Acho que tá... 5... Tá 6 pontos... Não, 5 pontos de rebaixamento. A gente tem que perder as duas, e o Curitiba, no caso, tem que ganhar as duas, né? Isso é uma coisa muito difícil. Tem que passar no saldo de gols, foi, mano. Minus 14, o Cruzeiro tá com menos 18, ó. Se em caso, eles perderem duas... Aí, eles lascou, mano. Assim, se perder e empatar, tá salvo. Aqui, o Flamengo... Deixa eu ver nós aqui, ó. Tomou com 43 saldos de gols. Marcamos 60 gols. E sofremos 17, beleza? Isso aí, mané. Não parece que eu marquei tanto gol, assim, mas... Tá lá, né? E 80 pontos. Beleza, vamos lá, então. Ficar a partida contra o Ponte Preto. E... Logo em seguida, enfrentar... A Bahia, beleza? Ou o Bahia, não sei. Aqui no negócio dos preços, aqui, ó. Quando for jogo de Libertadores na temporada que vem... Eu vou botar no alto, tá ligado? Vai alotar, mano. Vai alotar muito. Isso vai dar muito dinheiro, tá ligado? Porque o Flamengo, ela vai tá com... Até lá, o Flamengo vai tá com hype e vai tá com... Bastante torcedor, né? Então, vamos lá. Aí vai dar pra ganhar um dinheirinho bom. O público está entusiasmado. As equipas são boas. Os jogadores são bons. E o nosso comentador também é de alto nível. Olá, David Carvalho. Olá, Hélder. Cá estamos para mais um grande jogo. E desde já aviso, vou ser muito exigente com os jogadores e os treinadores. Este jogo promete. Ambas as equipas estão nervosas. Os adeptos também. De certeza que veremos um bom espetáculo de futebol dentro de alguns instantes. Então, vamos lá. É o que você diz, né? Grande David Carvalho. Boa, Kimburg. O que vai fazer, molecão? Tá lá. Golaço já. No ângulo, mano. Eu tentei passar pro Gabriel, mas não deu certo. Kimburg pegou, então. Tá lá. Ó. Ó, voltou nele. Enchi o pé mesmo. 1 a 0, mano. Boa. Adressante. Nunca botei o Adressante pra correr, hein, velho. Nunca te critiquei, André Santos. Uuuuh. Quase que um bug pega, hein. Impedido, mano. Como assim? Pô, tá impedido isso aí, hein. Tá impedido, cara. Certeza disso. Não, é errado isso aí. Ó. Não, ó. Peraí, replay, mano. Peraí, Mac, volta. Deixa eu ver. Ó, a hora do passe, ó. E tava, não. Caraca, na hora certinha, a gente carrega o passe, velho. Meu Deus, hein. Muito cagão essa máquina, na moral. Tá bom, então, né. Um a um, gol dos caras. Diego Barcelos. Na trave. Que isso, mano. Boa, boa. Isso aí, mano. Nem fui na trave, fui na mão do goleiro. É porque eu não me disse na trave. Mas tá bom. Vamos lá. Ó, o Gabriel. Gabriel. Será que vai aproveitar... Que grão... Gabriel. Uh. Quase, hein. Beleza. Tá jogando bem, Telson. Esgolera não parece ser muito bom, não. Aqui no bug. Rafinha é dele mesmo. Uh. rapinho sozinho a e isso em depois do goleiro e olha só quase então gabriel pegou boa no cantinho do goleiro nem deu a 2 a 1 grande grande muito bom eu gostei assim como meio que golaço né tá ligado né olha só no finalzinho do primeiro tempo 2 a 1 Gabriel uh passou com o sumo do goleiro mas não deu certo tá bom boa um bugue a cara tirou no finalzinho na hora dá mano ih foto daqui mano não não ai é pra que eu vou marcar fotos ali mano ah vai entrar o cara aí entrar o William no lugar do Ramires e é a toca dos jogadores esta substituição dá-lhes mais opções de ataque doceira nem vai até aliado porque precisa olha a travessão mano escantei ainda eu não fui no felipe a mostrar o replay a gabriel oi sei ah deu ainda deu 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 de tudo né, marcar um gol, importa como seja, de onde esteja, beleza acabou, 2 a 1 foi o resultado final, mesmo campeão a gente tá ganhando tudo ainda aí véi, aí sim, grande jogo, isso aí, olha só, por que foi escanteio aí cara, não entendi não, deixa eu ver, pegou na mão do goleiro, olha só que roubo da máquina, vocês viram mano, nem pegou na barreira, nem ninguém, foi escanteio véi, deixa eu ver de novo, olha o drible deles, deixa eu ver, ah não pegou ninguém cara, loucura, mano, essa máquina rouba muito mano, vocês tão loucos hein, beleza, acho que o Mineiro ganha de 4 a 1 do São Paulo, cadê o Cruzeiro, Cruzeiro ganha de 5 a 1, agora não tá rebaixado mais não, Cruzeiro conseguiu se livrar do rebaixamento né véi, aí sim, beleza, jogadores altamente requisitados, parabéns, os torcedores não se cansam dos seus jogadores, uma recente sondagem na internet mostra que a única coisa que os torcedores mudariam no seu clube é o acesso aos jogadores, beleza, permita o acesso na imprensa dos balneários para que os torcedores sintam estar ainda mais próximos dos jogadores, não mudem nada, temos uma forte base de apoio e nossos melhores jogadores já fazem muitas aparições em público, peço departamento de RP que crie algo de original para os adeptos, e agora cara, será que eu permito a imprensa? Ah, não sei, não sei se eu vou no primeiro ou no último cara, Ah, não, vou no primeiro, vou no primeiro, Ih, jogadores detestaram a ideia, já tem pouca privacidade e ter uma câmera a seguir enquanto se veste não me agrada nada, eu não sabia que a balneária era vestiária né véi, não sabia, Mas vamos lá então, o jogo contra o Bahia, fora de casa, não vou ligar para esse negócio, relacionamento com os jogadores já, até porque já está no 99 já né cara, se eu caiu, se eu estava no 94, não tem problema, mas vamos lá então, o jogo fora de casa, última partida do Brasileiro, último jogo da temporada, beleza, vamos lá então, vou começar com o Marcelo Moreno e o Paulinho em campo hoje, no lugar do Gabriel, e do Diego Barcelos, que estão cansados, beleza, vai ver no segundo tempo, eu coloco ele, bora lá, olha a falta, beleza, grande, isso aí, um machucão, aí mesmo, ah, boa, boa, tá bom, tá bom, muito alto na verdade, nem passou perto, mas tá bom, ninguém é perfeito, né véi, para acertar todas, beleza, passou aqui em burro, que golaço, não, que mentira, véi, isso é um golaço, ah, por um golaço não sai, véi, caraca, que grande gol que ia ser, hein, véi, este tipo de jogador que nos leva aos estádios é um talento raro, e mesmo, Marcelo Moreno, olha, foi longeão, né véi, chegou que ele bateu na bola, foi mó da hora, nunca tinha visto essa animação não, mas vamo lá, as equipas, tá bem difícil mesmo, a defesa dele, tá bem, o time dele, né, parece que é uma defesa inteira, mas, vamo lá, a gente vai ter que forar essa aí, véi, nosso curador Gabriel, por enquanto, tá no banco, né, se ficar mais difícil ainda, eu coloco ele, mais uma falta para ele dar aqui, né, cara, olha só, nossa, que isso, cheiro o pé, vamo lá, contra-ataque, contra-ataque, ih, vou pro diagonal sem querer, vamo lá, recuperei, vamo lá, furador 2, de peso, garrafinha, boa, vamo lá, que isso, quase deu minha caneta, meu cara, ah, então, nooooooooh, haha, eu achei que ia, mano, caraca, que força, bosta de uma curva danada, a passão da frente do gol, e ainda deu uma curva para trás, vamo lá, Paulinho, bateu, ah, era para chamar para o Rafinha, mano, caraca, bateu colocado, mas não deu certo, aí saiu o Tite, entrou o Lucas Fonseca, no time deles, é, vai ficar 0x0 mesmo, vai ser lança, não vou colocar o Gabriel agora não, não é necessário, não precisa, vou deixar assim mesmo, tá bom, velho, ó, contra-ataque agora, contra-ataque agora, menosado, não se pode tirar os ódios de cima dele, e não se consegue tirar a de bola, ele está em... ahhh Né, ali em cara Olha só, ah, vou fazer um finalzinho não, tá maluco? Vocês estão malucos mano? Aí não hein Olha só que isso, ahhh, sabia, sabia Tava querendo demais, já. Urbina. Caraca. Ó a série, hein. Que não faz toma. Ah lá. 1x0 o gol de escaro no finalzinho. De 90 minutos, já. Palhaçada, hein. Beleza, terminou, galera. Este foi o pré-do-fifo. Feito não é empatado, mas não tem problema, não. Ah, não sei o que eles estão comemorando aí. Será que eles conseguiram entrar para o Emberjadores? Que louco, hein. O feio do FIFA com essa animação, hein, de... Deles aí é como se fosse... Ah, o que é isso? Ihhh, FIFA bugado, hein. FIFA tá bugado, mano. FIFA bugadão, mano. Você tá louco, hein. Como assim, mo... O Bahia ganhou a liga? É porque essa animação, hein, do... De ser de campeão é sempre como se fosse... Uma final de mata-mata, tá ligado? Aí fica nessa palhaçadinha, hein. David, muito obrigado pela tua presença. Produtemos voltar brevemente. Cara, o FIFA errou muito, cara. Errou muito mesmo. Que é... No... Na primeira vez que eu joguei contra o São Paulo, eu joguei... Fora de... Eu joguei em casa, mas eu joguei no Morumbi, tá ligado? Aí, contra o São Paulo, no segundo turno eu joguei contra eles. Fora de casa, eu joguei no Morumbi, tá certo. Mas no primeiro não foi certo, ali, ó. Muito louco esse FIFA, cara. Olha a gama, 1.337.880 euros. Aí sim, bônus de patrocinador. Beleza, o Vasco da gama ganhou de 2x0. Vitória e Corinthians, patro de 3x3. Leite Paranaense, 4x2 em cima do Botafogo. São Antipede ganhou de 4x0, fora de casa, né. Cruzeiro ganhou de 3x1. Internacional ganhou de 3x2 portuguesa. E o Náutico ganhou de 2x0 do Ponte Preto. Beleza. Aí, dentro das expectativas, parabéns. A direção está bastante contente por estar a cumprir os objetivos. E a tarefa que se segue foi cumprida. Vencer a Liga do Brasil. Aí. Bem jogada. O Flamengo efetou uma grande temporada. Isso aí, mano. Aí, vencer a Liga do Brasil. No caso, o Brasileirão, né. Beleza, aí tá os resultados, as estatísticas finais. Ó, um troféu. 66 gols marcados. Gol sofrido, 24. Total de vitória é 27. Derrota, 9. 5 empates. Jogo sem sofrer gols, 23, mano. Caraca, muita coisa, hein. Olha só o total de jogos, não tem, não. Ah, esquece. Foi um 39, né. Contando com a Copa do Brasil. Melhor marcador, 19. Mano assistência, 13. Jogo com mais gols, 3x2. Maior vitória. 4x0 contra o São Paulo. Ah, tá. Segundo turno agora, né. E maior derrota, 2x0. Corinthians. Beleza. Não, a única coisa que eu falei na expectativa de direção foi... Ah, pelo menos entrar na semifinal da Copa do Brasil. Eu não consegui isso. Tá de boa. Ó, eu já subi o meu... O meu número de pontos ali. O ponto de fama já foi pra... Conhecido, né, velho. Aí sim. Eu sou conhecido no Brasil, pelo menos. Eu vou ficar no Flamengo mesmo. Maluco. Como todo mundo já sabe, eu vou... Disportar... Disportar? É. Disportar Libertadores, beleza. Novo contrato. São Paulo permanece no banco. Tá, agora a espetácia da década é... Liga do Brasil. Vencer a Copa do Brasil. Melhorar a equipe médica. Informar o seu estádio numa fortaleza inexpugnável. Porcentagem de vitória acima de 70%. Ih... Pegou pesado, hein, velho. É sabe que esses patrocinadores aqui não dão nada, tá ligado, hein. Nossa, aí. Eles não dão nada por vencer a Copa do... Ah, Libertadores, né. Eu vou firmar com esse aqui, então, cara. Beleza. Assinar contrato. Vamos lá, então. Vamos selecionar as equipes que vão para a próxima temporada, beleza? Beleza. Bom, vou com esse aqui mesmo. Bora lá. Avançar aqui. E finalizar o vídeo, beleza? Beleza, vou finalizar o vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e o seu favorito, mano. Próximo vídeo eu vou tentar fazer mais contratações aí. Ou não, né. Porque também... Ah, não. Também abriu ainda. Vamos jogar para a temporada primeiro. Depois a gente perdeu a contratação, beleza? Mas é só isso. Valeu, falou. E até a próxima. Fui. Até mais. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.